Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento os Srs. Autarcas aqui presentes e um cumprimento muito especial, como é evidente, ao meu colega, Secretário de Estado do Ambiente, que aqui está. Eu, sobre a questão da linha de muito alta tensão, Vila Nova de Famicão, Ponte Lima, gostava de dar a seguinte garantia, antes de avançarmos mais em qualquer outro tema de discussão. Qualquer projeto nesta área ou noutra área envolve, na ótica do Governo, o envolvimento das autarquias locais. Não pensamos que não pode ser de outra maneira qualquer, entendemos que isso deve ser feito dessa forma e é por isso que os processos de consulta que neste momento são desenvolvidos, nomeadamente na área da energia, mas nomeadamente também na área dos recursos geológicos, obedecem sempre à prévia escultação dos municípios. Entendemos que é assim que deve ser feito, que faz todo o sentido que assim seja. De qualquer forma, entendemos também que esta linha é uma linha estratégica, não pelas razões que inicialmente foram invocadas em 2009, que tinha a ver especialmente com a ligação à Espanha, mas acima de tudo pela forma de escoar de duas barragens importantes e relevantes para os objetivos do país em termos de produção hídrica e produção renovável, no sentido de que possa ser colocada à disposição do país. Isto é estratégico, mas isso não significa que esta construção não seja feita em muito próxima colaboração com a autarquia ou com as autarquias em causa. Do processo que nós conhecemos, sabemos que houve uma linha inicial que foi considerada ainda pelo governo anterior, avançou-se para esta segunda linha, com este segundo projeto de linha, mas depois de decorrido este prazo e estes procedimentos administrativos, nós entendemos que há questões fundamentais e que têm a ver a existência nesta questão de mais consensos, de envolvimento das autarquias, de termos ações preventivas em relação a cada uma delas, e também nos menores impactos, que são muito relevantes. A Assembleia da República aprovou em 2010, na altura, o Sr. Presidente referiu há pouco, que era deputado também, e foi aprovado um diploma, precisamente, que ao longo deste tempo todo não foi regulamentado. Está neste momento em consulta pública um trabalho que tem a ver com um grupo que foi estabelecido no interior do governo, que fez um relatório e que há neste momento um projeto de diploma que está em discussão pública, e que é muito importante nesta discussão. Até lá, como é evidente e porque sentimos que estamos a tentar recuperar trabalho que não foi feito anteriormente, a que se voltava a frisar, participação dos municípios na definição do traçado, e a possibilidade de serem aplicadas, e terão de ser aplicadas, nomeadamente, neste caso, pelo concedente, medidas técnicas alternativas temporárias para o escoamento dos fluxos de energia nos anos de funcionamento, nos primeiros anos de funcionamento, deste conjunto das barragens de Salamonde e Venda Nova. E termos muito objetivos a isto, pensamos que o papel dos municípios nesta questão, é por aí que o governo tem trabalhado, e entendemos que, tal como na área dos recursos geológicos, onde temos feito precisamente esse trabalho, tudo aquilo que tem sido autorizado no território tem tido um envolvimento, e só assim é que faz sentido, tem tido um envolvimento das estruturas locais, o objetivo que devemos seguir. Eu, se o seu meu colega entendesse, mas penso que deste ponto, em relação às questões que aqui são colocadas, era isto que eu gostava de transmitir em nome da área da energia. Muito obrigado, Sr. Presidente.